E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje a aula será sobre o uso do transferidor. Essa é uma aulinha para a sexta série do Ensino Fundamental. Se vocês gostaram dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! O uso do transferidor. A intersecção de duas retas formam quatro ângulos. Então aqui eu tenho a reta R e a reta S. Cada um desses espaços aqui, esses arcos que nós chamamos, é chamado de ângulo. Ângulo é um assunto que nós vimos também nas séries anteriores. E nós vamos dar uma reforçada aqui na sexta série. Ensinando a vocês como encontrar o ângulo, como achar um ângulo entre duas retas. E para isso, nós fazemos uso do transferidor. O que é o transferidor? Eu imagino que os professores de vocês tenham pedido, lá no material escolar, para comprar o transferidor. Que é esse objeto aqui, circular. Esse aqui é um meio transferidor, tem um que é inteiro, que faz uma volta completa. Esse aqui vai de zero a 180 graus. Ele é um objeto usado para medir ângulos. Então, esse aqui é um transferidor de 180 graus que nós vamos usar na aula de hoje. Que eu imagino que vocês já tenham em mãos. Então, como é que a gente usa o transferidor? Vamos ver um exemplo. Eu quero que vocês desenhem duas semirretas, ou duas retas. Vocês vão ver que mais adiante, semirreta e reta vão acabar se confundindo. Vocês vão acabar chamando mesmo de reta. Então, vocês vão traçar duas retas, e entre elas vocês vão formar um ângulo de 30 graus. Como é que vocês fazem isso? Primeiro, vocês desenham uma reta OB, que vai da origem até o ponto B. E aí, vocês põem o transferidor por cima dessa reta OB. E essa reta vai ter que passar pelo zero graus. Aqui é zero graus. Vocês vão colocar a reta OB exatamente em cima do zero graus. E na extremidade O da reta, vocês vão colocar essa reta aqui, que é de 90 graus. Tem essa retinha aqui, vocês vão colocar o ponto O exatamente em cima. E depois vocês vão olhar o transferidor, vocês vão procurar por 30, que é o 30 graus. E vocês vão fazer um risquinho com lápis ou caneta, que vocês tiverem a mão. Aí vocês fazem um risquinho. Feito isso, vocês tiram o transferidor, e depois vocês vão traçar uma reta da origem aqui, até esse ponto. Pode passar também por esse ponto. Vocês vão traçar uma reta que vai passar por esse pontinho aqui. E agora vocês têm as duas retas, A e B, ou duas semirretas, A e B. E vocês vão ver que o ângulo formado entre elas é o ângulo de 30 graus, que vocês desenharam essas duas semirretas com o auxílio do transferidor. Então é para isso, e é assim que se usa o transferidor. Vamos ver mais um exemplo? Então, eu quero que vocês façam, vocês desenhem duas retas ou semirretas, e que o ângulo entre elas seja de 60 graus. Então, mesma coisa, vocês vão desenhar uma reta OB, que ela vai ter que passar por zero graus. E depois, a pontinha aqui, esse ponto aqui que é o O, que é a origem, que é o início do desenho da reta que vocês fizeram, da OB, vocês vão alinhar aqui com o 90, 90 graus. E depois vocês vão achar o 60 aqui nessa semicircunferência. Aí vocês acharam o 60, dá uma riscadinha, e agora vocês traçam a reta que sai lá da origem e passa por esse ponto. Então, aí vocês vão ter as duas semirretas, e o ângulo entre elas será de 60 graus. Quando vocês tiram o transferidor e depois desenham a reta, vocês vão ter esse desenho aqui, e o ângulo entre elas será de 60 graus. E o ângulo entre elas será de 60 graus. vão ter como os grupos. Bom, João Pieta, mas um pouquinho. Bom, João Pieta, pode escrever labels precisamos de apenas увicenças. Tchau, tchau. Então agora eu vou fazer um exercício com vocês. Forme um ângulo de 45 graus entre duas semirretas. Aí a resposta, eu desenho aqui uma reta do ponto zero, ponto zero, ponto O ao ponto B. Aí eu ponho um transferidor exatamente em cima, onde passa pelo zero. Alinho aqui com 90 graus e depois procuro o ponto. 45 graus. 45 graus fica aqui. Aí eu faço um risquinho aqui com o lápis ou a caneta, tiro o transferidor e traço uma reta do ponto O ao ponto A. Aí eu vou ter a outra reta aqui. Aí no fim eu vou ter as duas retas com um ângulo de 45 graus entre elas. Eu não lembro se eu nas séries anteriores eu falei isso aí, mas o símbolo para ângulo é o acento circunflexo. Aqui eu tenho a reta A e a reta B e o O seria a minha vértice. E na vértice do O que a gente põe o acento circunflexo. Então eu vou ter um ângulo AOB com acento circunflexo no O, que é o meu vértice, igual a 45 graus. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.